Ronald Eugênio de Carvalho, ou só Ronald, capita. 1º de maio de 2000 na cidade de Guarujá. É campeão da Copa do Brasil Sub-17 em 2016 pelo Coringão e titular da última Copinha. Boa tarde, Ronald, obrigado por estar aqui com a gente. Presente-se para o público. Boa tarde, rapaziada. Eu sou o Ronald, zagueiro do Timão. Estou na categoria Sub-20. Estou há seis anos no clube já. Pretendo ficar mais. Agora vamos lutar em busca de uma renovação do contrato. Mas essa parte a gente deixa com a diretoria do clube e com meus empresários. Enquanto isso, a gente vai lutando por uma melhora dentro do clube. Ser um grande zagueiro e ter uma grande revelação dentro do clube. Exatamente. Antes da gente passar, Ronald, não sei se deu para perceber pelo sotaque, mas aqui é uma casa de mineiro. Então, como a gente não pode sair, oferecer um cafezinho simbólico para deixar a nossa entrevista melhor. Café depois do almoço é sempre bom. É a melhor coisa, né? E, cara, antes da gente entrar mais no Corinthians, como está a sua quarentena? Treinando, condicionando, aprendendo lento? Como é que você está aí nos dias? Quando a gente soube que a gente ia ficar uns dias em casa, a preparação física não tinha mandado nada. E aí, como foi agravando mais a pandemia, eles começaram a mandar os treinos no grupo para a gente não ficar tão parado. Para a gente dar um movimentado no corpo e, querendo ou não, deixar o corpo em forma para quando acabar isso. Espero que em breve termine para a gente voltar aos trabalhos. E, assim, tem alguma expectativa já de volta ou ainda não foram passados nada para vocês? Então, eles deram umas férias coletivas, né? Por causa do tempo. E está para a gente retornar no dia 20, agora de abril. Só que, pelo como está acontecendo, é bem provável que prorrogue mais alguns dias. E já foram desenhados alguns cenários, por exemplo? Ah, se não voltar até tal data, a gente não vai ter competições ou vai encurtar ou ainda não trabalharam com planos? Então, até o momento, a gente não recebeu nenhuma notícia, nenhuma novidade sobre relação ao paulista, né? Que já era por ter começado. Então, a gente está no aguarde de mais novidades. Vamos deixar o corona um pouco para lá, né? Deixar a coisa ruim para lá. Entrando no termo de futebol, Ronald, como que foi para você disputar a Copinha? Você que já está há um bom tempo, né? Pelo que eu vi, você subiu com 17 anos para o Sub-20. Já é um dos jogadores mais experientes da equipe. Como que é, de certa maneira, ser a principal referência para muitos ali dentro de campo e jogar com a camisa do Corinthians? Foi como eu falei para você, né? Quando eu subi com os 9 e 8, já era uma geração bem experiente. Então, eu fui adquirindo aos poucos. Teve o Renan Arias, que hoje não faz mais parte do Corinthians, que para mim foi um dos mais espelhos, sabe? Eu olhava ele assim e hoje eu me vejo como um dos líderes do grupo. Também tem mais gente. Tem o Vitinho, que está há bastante tempo também. Tem o goleiro Guilherme, o Pezão, também que a gente vem junto, que a gente está no profissional. E eu tento sempre passar o que eles me passaram, né? Sempre tentando ajudar os mais novos e passando um pouco de experiência para os mais novos do clube. A gente que está aqui do lado do jornalismo, vocês devem sofrer um pouquinho, porque a gente gosta de cornetar, né? Mas vocês têm algumas sensações que a gente nem passa perto de ter. Uma delas é, cara, como é a sensação de marcar um gol com a camisa do Corinthians? Eu acho que não tem explicações, né? Ainda mais para um zagueiro fazer um gol com a camisa do Corinthians, com a Fiel, lotando o estádio, que foi na Copinha. Ainda um campeonato de grande expressão. Eu acho ali que foi um salto muito grande, uma visibilidade enorme também. E sem palavras, cara. Não tem nem como descrever o gol e a sensação foi... Ô, Rande, deu uma travadinha. Deu uma travadinha, você começa aí de novo para a gente? Começa. Então, fazer o gol com a camisa do Corinthians é uma sensação que não tem como descrever. Ainda mais num campeonato de muita expressão, que é a Taça São Paulo, com a Fiel lutando o estádio, velho. E eu passei a noite toda, acordei com aquela sensação ainda muito incrível, velho. De que estava ali ainda, estava acontecendo a partida. E classificando ainda para as quartas de finais. É uma sensação muito grande, velho. E você fez dois no jogo, né? Foi, foi contra o Mirassol. Aham. Então, imagino que você ficava ensaiando em casa, assim, aí quando eu fazer um gol, vou comemorar assim, ou vem mais na hora mesmo? Não, quando a gente vai para o início de temporada, né? Melhor dizer. Uma rapaziada do, como eu posso falar, do análise, né? Eles começam a tirar foto, aí a gente faz as comemorações lá. E eu sempre tive um espelho muito grande pelo Balbuena, né? Quando ele vestiu a camisa do Coringão, que ele fazia lá o general, né? Vamos supor, isso. E aí eu peguei uma... Eu falei assim, ó, vou começar a fazer para ver se eu consigo manter isso. E em todas as filmagens que tinha, eu sempre fiz, sempre fiz. E eu falei assim, ah, esse momento precisa sair, que eu preciso fazer essa comemoração, velho. E vocês brincam com o outro, assim, no vestiário? Ah, se eu fizer hoje, é isso. Se eu fizer o gol hoje, vai ser daquele jeito. Vocês têm essa resenha ali no vestiário? É que mais no vestiário a gente costuma mais escutar uma música, né? Tirar bastante informação com a galera da comissão. Mas antes da gente ir para o jogo, a gente faz uma resenha, né? Depois do almoço, assim, joga um baralho para tirar um pouco o foco para quando entrar no vestiário ser foco total. Mas a gente tira um sal, assim. Uns começam a inventar. Como teve lá no Sul também, que a gente fez a comemoração do Free Fire. Ah, sim. É uma coisa muito engraçada. E você falou, voltando um pouquinho da experiência, você disse com essa própria questão de ser referência no time, né? Qual tipo de liderança você gosta mais de exercer, assim? Aquele que chega mais na conversa, ou um cara mais bravo? Como você vê, assim, um bom líder na sua concepção? Tirando pelo meu lado, eu costumo avaliar, né? Qual é a situação. Então, dependendo, tipo, se o grupo todo não estiver rendendo, aí eu vou para um lado mais de cobrança mais rígida, mais forte, né? E para os mais novos, eu costumo mais conversar, né? Para a galera que está chegando agora no clube, que a gente fala os novatos, né? Aí vai mais na parte da conversa para poder mostrar o que realmente é a camisa do Corinthians hoje em dia. Sim, mas quando precisa dar expor, dá também. Dó. Isso aí é um lado que eu costumo controlar bastante, né? Eu converso bastante com a galera da comissão e eu tento me controlar bastante. Então, acho que a gente acaba... Tem uma questão, assim, bem jornalística também. Quando a gente está de fora, talvez a gente vê, assim, alguém bravo ou alguma coisa assim. É muito do jogo, né, cara? Talvez você fica bravo com o companheiro, mas depois, no vestiário, os dois entendem, sabem que foi o melhor pelo time. E pode falar que, às vezes, criam coisa demais, né? É. Às vezes, ali é o momento do jogo, né? E a gente aqui, junto com a comissão, a galera do Sub-20, a gente está tentando muito usar muito a união, né? Tipo, deixar para discutir no vestiário, para depois ter uma conversa mais relaxante, para também não ficar expondo os companheiros dentro de campo, né? Que é uma coisa muito feia. Sim, é uma boa visão. E, assim, qual a sua maior referência da história do Corinthians? Pode ser zagueiro, pode ser qualquer outro jogador? Hoje em dia, tem a Volta do Gil, né? Que é uma grande referência para todos nós zagueiros. Mas também tem o Cássio, que é um grande líder. E também tem o Fagner, né, velho? Que são um dos caras mais dirigentes de frente, né? Então, você já fez treinos com o profissional. Esses seriam os três que você acha, assim, não só a parte técnica, né? Mas que dá para tirar aprendizado sobre a vida, sobre o Corinthians, sobre o meio do futebol. Sim, são os caras que... Também tem a galera da base, né? Tipo, eu falo da base, que fez da base, sub-profissional, que quando a gente vai treinar lá, os caras dão bastante apoio para a gente, tenta interagir com a gente, e colocar a gente como se fosse do grupo já, né? Para não ficar tão afastada. Eu imagino que vocês conversem, assim, também sobre carreira, né? Sobre o que fazer no mundo do futebol, para onde ir. E entrando nesse assunto, para a sua transição, assim, o que você vê com mais bons olhos? Hoje, subir para o Sub-23, um empréstimo, treinar mais um tempo com o profissional, na concepção da sua carreira, assim, o que você acha que seria mais benéfico? Que nem eu falei, eu deixo mais essa parte para o clube e para os meus empresários, né? E eu tento render bastante aonde eu estiver, se for no Sub-20, que é o último ano. Agora, com essa pandemia, reduziu bastante o ano. Mas se for para continuar no Sub-20, eu vou continuar rendendo da mesma forma. se for uma projeção para o Sub-23, eu vou dar o meu máximo. E se Deus abençoar, sou bem profissional, vou continuar dando o meu máximo, trabalhar dobrado, para poder se manter. E, assim, eu estava vendo umas notícias, agora com a chegada do Osmar, do Osmar Loss, e o próprio Thiago, que falou da necessidade de uma conexão maior dentro do clube, entre as diferentes categorias de base, né? Ele estava falando da questão da linha sucessória, que ele quer ter muito nítido a cabeça dele. Por exemplo, do Gil, quem ele vai pegar no Sub-23, quem ele pode pegar no Sub-20, para ter essa integração maior. O próprio Osmar Loss falou de ter uma integração maior que cada parte da base, cada idade, tem uma necessidade própria, né? E, como que você vê, assim, como que essa integração pode ser benéfica para vocês que jogam dentro do campo? Ah, eu acho que... Eu acho que a gente tem que se manter a mesma coisa, né? Por causa que, a qualquer momento, ele pode precisar. E eu acho que é um grande começo, porque vai ter mais olhares, né? Para a base. Como você falou, agora a chegada do Loss, ele vai fazer essa integração entre o 23, o 20, até o próprio 17, para poder chegar no profissional do jeito que o treinador, que o professor pretende, né? E eu acho que para vocês também fica uma linha mais clara, né? Tem que seguir daqui, para lá e para lá. Ficam mais conscientes do que fazer. É sempre uma referência, né? Sim. E sobre isso, assim, é claro que eu imagino que sempre o sonho é subir profissional. Hoje, assim, o que o Ronald tem para falar para o torcinho do Corinthians? Quais as suas características, as suas qualidades que você tem para dizer que será um grande jogador do Corinthians? As minhas qualidades é ter um bom passe, ter sempre uma boa visão de jogo. Sei, tem um forte meu que é uma confiança na minha saída de bola e a confiança toda da Fiel, né? Porque hoje a torcida é essencial porque sempre quando elas lotam os estais, elas estão sempre apoiando a gente. E eles estão sempre pedindo o jogador da base, né? É, pessoal, por causa dessa identificação com o Terrão, né? É. E fazendo uma autocrítica, assim, o que pode ser parte técnica, o que você quiser, o que você pretende melhorar para conseguir alcançar isso? Eu acho que um dos pontos que às vezes me atrapalha bastante é a bola aérea, que eu estou trabalhando muito forte com o professor Coelho, com o professor Rodrigo Leitão, e o arranque. Eu acho que o meu arranque é um pouquinho atrasado, mas quando embalo eu sempre consigo chegar. E essa bola aérea, cara, é um problema geral no Corinthians faz tempo, né? É. Nossa senhora, tá? Tem uns jogos que falando lá o torcedor aqui, que, ó, dá uma suada aqui. E te pedi uma coisa, cara, tira, assim, uns segundinhos para narrar, não precisa narrar, assim, como narrador, mas fazer um exercício de imaginação aí. Como seria seu jogo dos sonhos com a camisa do Corinthians? Meus jogos dos sonhos? Isso. A vida é o bando de louco! Louco, portilha, polícia! Tá, eu acho que todo jogador só em ter um clássico, né, velho? Pode ser um derby, pode ser contra o Santos, até contra o próprio Palmeiras e estrear com a Arena Lutada. Fazendo um excelente jogo, a torcida sempre exaltando e você saindo de campo satisfeito. Eu acho que isso seria mais um sonho realizado. A procura o Corinthians, ganha o rol, não debateu! Gol! Gol do Corinthians! futebol! Não vou dizer que futebol é uma caixinha de surpresas porque eu estaria criando uma frase excepcionalmente nova. Mas, presta atenção! Algum título aí que você sonha muito em ganhar? É, acho que um dos maiores sonhos que é sempre muito falado é o próprio Libertadores, pra ter uma chegada grande no Mundial, né? Que aí começa um bom trabalho. Saindo um pouquinho do futebol, Ronald, pros seguidores conhecerem a pessoa, vou te fazer umas perguntas aqui, um de casa, só rapidinho, beleza? Beleza. Se ele, se você falar pra mim, é, um filme. Um filme? Caramba, a hora de de cor um filme. o pequenino, né? Pequenino. Um prato. Um prato? É, colher de franga parmegiana. Boa. É, uma música. Uma música? Tem uma aqui que eu gosto muito, é a do... Caramba, qual é o nome dele agora? Deixa eu ver recordar aqui. Passa aí que depois eu já me recordo da música. Ah, tá. É, um livro. Um livro? Eu não sou muito a chegada ali, mas teve um que eu, que me deram pra ir pra uma viagem, foi do Bernardinho, né? Ele contando a história. Contando a história. É, vou indicar então um aqui, que, vou pegar aqui desse time, fica a indicação. Imagino que você já tem o aí. A do Tite, né? Conhecer um pouquinho mais desse monstro que o cara era pesado, viu? Ah, e lembrei, eu lembrei a música aqui, a do Thales Roberto, é uma música que eu gosto, né? Você é o espelho. Thales Roberto? Isso. Sabia que o Thales Roberto é da minha cidade? Passos. É. Queria de Passos. Ele e o Red Taneiro. É uma música que eu ouço bastante, é o Céu Espelho. Céu Espelho, vou colocar ela aqui na edição, e 10 segundos. E filho meu. Colocar ela aqui na edição, uns 10 segundinhos pro YouTube no me banir. E agora, é, Ronald, é a parte que você fala falando de Corinthians, que eu vou te perguntar um canal do YouTube. Fechou. Então, Ronald, um canal do YouTube pra gente? Falando de Corinthians. Não foi ensaiado não, viu, gente? Mas enfim, cara, é, te agradecer pela participação, reiterar novamente aqui, ainda no vídeo, que todas as suas falas serão colocadas na íntegra, sem nenhuma mudança. Te desejar sorte aí pra esse ano, primeiro, da parte humana, né, de se cuida, é, lide o mais bem, o melhor possível com a quarentena, novamente, se cuide, e profissionalmente no seu caminho do Corinthians, tenho certeza que você ainda vai dar muitas glórias pra essa torcida aqui. Obrigado, tenho que agradecer e sucesso pra você também. E posso dar o que em gel, viu, galera? Pode esquecer aí. E sucesso pra você também nessa carreira, se precisar, só dá um toque. Tamo junto. É de vocês agora. Faz o seguinte, ó.